Bom dia, meu Jesus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Claudino chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos dê saúde, que nos dê sabedoria, que nos dê paz, nos dê amor em nosso coração. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde, mas humilde de verdade, humilde de coração. Não é aquele humilde da boca para fora. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Que nos ensinemos a perdoar o nosso irmão. Nós precisamos disso aí. Nós precisamos amar o nosso irmão. Nós precisamos perdoar o nosso irmão. E precisamos sermos humildes. Todo dia eu fico batendo nessa mesma palavra, nessa mesma teclazinha aqui. Alguém se chateia. Outro deixa eu escutar aqui isso que eu estou falando, essa besteira. Pô, tem problema. Mas eu vou continuar pedindo. Porque é um pedido de Jesus. Não é eu que estou inventando. Jesus quer que você ame. Jesus quer que você perdoe. Ele quer que você seja bom. Ele quer que você seja humilde. Ele quer que você faça o bem. Você quer agradar a Jesus? Faça isso. Faça isso. Ama teu irmão. Perdoa. Seja humilde. Seja bom. Faça o bem. Pronto. Faça isso aí para Jesus. É Ele que quer. Não é eu que estou inventando, não. É Ele que pede para você. Eu estou apenas transmitindo. Nós precisamos ser bons. Nós temos irmãos nossos que estão seguindo o caminho do mundo. O mundo não é de Jesus. Quem é do mundo não é de Jesus. No mundo que eu digo assim, você que vive solto, não perdoa ninguém, não ama ninguém, ama de boca. Aquilo amado para estar se agarrando. Não é esse amor que Jesus está falando. Aquele povo vive direto em festa, amanhece o dia, bebendo, farriendo, faz todo mundo errado. Esse mundo não é o mundo de Jesus. O mundo de Jesus é fazer o bem, é amar, levantar aquele que está necessitado, está passando fome, dar um remédio a um doente, fazer o bem, visitar um doente. Esse é o mundo que Jesus quer para a gente. Não é esse outro mundo, não. Aqui Jesus, e aqui nos provérbios, Jesus diz assim, provérbios 2, não provérbios 3. Aí o versículo 1 e 2 diz assim, Filho meu, não te desqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentaram os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha aqui, eu falei agora pouco. Filho meu, não esqueças da minha lei. Qual é a lei de Jesus? É várias leis, mas uma delas é essa. Amar seu irmão, perdoar, ser humilde, ser bom. Essa é uma das leis. Ele pede, não te esqueças da minha lei. E o teu coração guarde os meus mandamentos. É você sempre ter no seu coração o que Jesus quer. O aconselhamento de Jesus. Coisa que agrada a Jesus. Sempre tem, é isso que ele está pedindo aqui. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Porque você ter muitos anos de vida com paz é uma maravilha. E você ter muitos anos desassossegado, não adianta. Então, vamos amar o nosso irmão. Vamos ter paz. Vamos sermos humildes. Muita gente diz que eu sou humilde. Eu sou humilde. Mas humilha o irmão dele. Na hora que ele está num canto que ele se vê que ele é mais alto um pouco, ele já humilha esse daqui de baixo. Então, não vamos fazer isso, não. Vamos ser bons. Vamos ser humildes. Não se chateie com isso, não. Porque é Jesus que quer que eu e você seja bom, seja humilde e perdoe nosso irmão. Vamos fazer isso? Todo dia é saladainha. Todo dia é saladainha. Mas de vez em quando essa saladainha tira uma pessoa do alarma. Entendeu? Então, pedi a Jesus pela salva do nosso amigo Cabo Dias, Lissandra de Oliveira Saldanha, Dona Maria Magdalena Montenegro de Freitas. Todos aqui em Monsoró. Que Jesus nos abençoe. E você, olha que dia lindo. Levantou agora? Diga obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva lá no canal. Estou precisando que você faça isso para nós. E agradeça a Jesus por esse dom da vida. Todo dia, devemos ter esse presente. Mas não esqueça lá. Curta, compartilhe, se inscreva. Mande para alguém. Não, não vou mandar para fulano, para uma tia, para um primo. Mande para alguém, ok? Que Jesus nos abençoe. Se lembre, Jesus é bom. Mande para alguém. E aí insan